oi gente aqui estamos para mais um vídeo ai aqui estamos para vocês aqui o jogo do barco bota aqui para lançar a gente está aqui na escolinha bora começar fácil quanto é 4 mais 4 quanto é 8 mais 16 agora começou a chorar isso me deixa rir ai me deixa esquecer a conta eu não sei o que eu esqueci uma clara me faz esquecer a conta sim 8 mais 16 eu vou chutar eu vou chutar deixa eu falar eu vou chutar de 28 de 30 de 39 até 28 tá os dois acertaram 24 agora deixa eu ver bora começar mais difícil né quanto é zero menos zero é indeterminado indeterminado agora quanto é essa aqui é muito fácil a gente tem 2 dividido por 2 2 dividido por 2 é muito fácil eu nunca estudei dividido eu nunca estudei dividido eu nunca estudei dividido eu nunca prestei eu nunca prestei eu nunca prestei eu nunca prestei muito eu nunca prestei muita atenção na no forma das contas que a gente estava com a nos reunião então quanto a 2 vezes 2 2 vezes 2 Não, pera aí, pera aí Rapidinho 2 2 vezes 2 2 vezes 2 É Qual? Não, sério É 8 ou é 4 Eu chutei É igual a mais É 4 Gente, é 4 É 4 Eu chutei de 4 a 8 Sério, eu tô com dúvida Por causa que eu nunca mais estudei Anos que eu não estudei Mentira Realmente, anos que eu não estudei Que eu não presto atenção nas coisas Só pressionar demais Tendo horrível Essa fazenda tá carregando A gente tá com sorte Gente, isso aqui é bem fácil Viu? Vou lançar aqui uma bem fácil Deixa eu ver 4 dividido Por 2 4 dividido Ah não Eu disse que eu nunca Que eu nunca pensei 4 dividido por 2 É easy, gente Sério, dividido Eu nunca presto atenção 4 dividido por 2 Chuta 4 dividido por 2 Ok, eu vou chutar É 4 dividido por 2 É easy Eu acho que é 8 ou é 6 Ou é 10 Sei lá Eu chutei Sim Sério É sério Que todo mundo Aqui Errou Não Menos eu Sabe Sabe qual é? Sério Todo mundo que tá assistindo o vídeo Já deve saber Mas Sério Vocês não sabem Vocês não sabem Eu não sei Sério Eu não sei Por causa que eu nunca Prestei atenção Na aula de matemática É 2 Gente É 2 Eu penso em outra coisa Eu fico pensando em Roblox Sou buceado Gente Essa aqui é muito fácil Não é possível que Sério Essa aqui é tão fácil E como vocês são tão burros Se for dividido Eu nem vou responder É Deixa eu ver É 16 Vezes 16 16 Vezes 16 É quanto? Olha galera Calma a boca Deixa eu vencer na conta Ai não Eu morri Eu morri É 16 Vezes É Não Peraí 16 Vezes 4 É 16 Vezes 4 Gente É 16 Vezes 4 É 16 Vezes 4 Gente É muito fácil 16 Vezes 4 Não é possível Ô gente Gente É 16 Vezes 4 É quanto? 16 Vezes 4 Quê? Moço Que eu não foda 16 vezes 4 Me responde É 16 Você errou Vez Você é muito burro Eu sei que eu sou burro É por causa que eu chutei É 64 64 64 Eu chutei Eu chutei Por causa que eu fico com preguiça de fazer Eu fico com preguiça de fazer a conta E por causa que também Eu esqueço logo de vez É uma boca Você me deu no lugar com a voz Porque você acha um esperto Eu não me acho esperto Eu sou burro Já te disse Que nem você Chegamos Deixa eu chegar Obrigado professor Não vou ter avisado Não É engraçado Gente Vocês Gente Agora eu vou matar As melhores Coisas do mundo Ó Esse é o melhor barco que eu tenho Nossa É mesmo Peraí 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 Olha isso Olha isso Estou puxando o ar Ó Eu vou puxar o ar Deu um seco Tá todo mundo Vai debaço Eu vou Eu Ah na frente sempre tem mais sorte Que vença Só tem a gente Não Não Olha lá Gente Olha lá Ó Ó Ó como meu barco é bom Ó meu barco é bom Véi Ó Meu barco é muito bom Ela pulou Ela é super inteligente Pulou do barco Ah não véi Ela pulou do barco Pulou do barco Parecia Nossa Vou pular do barco Eu vou continuar Sobrevivendo Parecia que eu vou Voar A bolívia que faz E morrer Não é só A minha ajuda Ele já morreu Mas não O que você é um amor Bujo Um esquino E a gente tem que mentir 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 Mas não A gente já passou de fase Com esse barquinho Iiii Eu tô passando De um cachorro O barco ainda não foi destruído Nem um pouco Eu não gosto E eu mesmo Não 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 Tá 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 Tô 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 Meu Deus, vai ser burro Você também quer Você também quer Tira, tira Oi galera Aqui é um bichinho na área Olha só Aqui para mostrar que você Vai lá Vai lá Vai lá Para Minho Eu não vi o barco para você Não Não Eu só viro o barco Tira 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 Você é um traidor Tira 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 Mundial Veio É verdade Você está perdendo a guerra mundial Olha Minha cadeira ficou fora do barco Você está perdendo uma guerra Está perdendo uma guerra Morre, morre, morre Não, morre não Ufa Eu não sei se Papai Noel vai chegar aqui com uma bomba nuclear Eu não sou mesmo profissional Me aposentei Já estou vale demais Eu não sou mesmo profissional Me aposentei Já estou vale demais Narigudo 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 Você Isso aqui é de medo Quem disse que eu tenho medo dessa faizinha Sim ser você Meu pai Sim ser seu pai Sim Eu já disse Isso aí O seu irmão É você Olhar É você Comoavourar Só o seu irmão Quem disse que ela Isso aí É...! O seu tio Ele está Se Esse Você gosta de Alice, você tá namorando com ela? Eu mesmo tô quieto aqui né, fazendo minha base pra guerra mundial. Você gosta de Alice? Me fala. Sério, eu nem me lembro mais de Alice, velho. Ela é muito chata. Ela foi voltada. Ué gente, mete o pau nela. Gente, vamos fazer uma base muito forte. Não. Lança o barco. Não. Ainda tô fazendo a minha. Eu também. Olha, eu tô vendo. Eu tô dançando. Oxi, que macia. Tá no comecinho. Vai, velho. Olá. Ah. Vou comprar uma busca aqui. Bom, gente. Eu vou sair do jogo. Por que? Ainda o vídeo tá rolando, velho. Esqueceu, velho. Ô. Mas não lance esse barco. Antes que dê vinte e duas horas. Não é barco. Só não lance esse barco, gente. Prepara logo a base. Antes que dê vinte e duas horas. Eu já tô indo. Daqui a pouco acabo. Rapidão. Olha o que eu tô fazendo agora. Nossa. 계ce. Eu despedida a becalbalance. breathando,aliśmy mitos. Águia? hará. Lembre de confiência, senhoras e senhora! Com俺ini te preparando. Nossa, Amogos, eu também tenho muito fim de Amogos, Amogos Não é dormir, não é mimi, estou falando errado É, é mesmo, peraí, peraí, eu já vi gente que faz assim ó, assim ó, que um cara rola assim, mamã, aí a minha rola assim, não, 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 mamã, aí o cara tava dormindo e falou assim, não, 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 mamã, aí ele quando acordou ficou assustado, aí desligou a câmera, parou de gravar Por que nem você, Miguel, que eu não tinha uma soma aí Eu sou magrela aqui, enquanto é um amogos gordo, vou ser um amogos quadrado, Clara, quadrado Amogos, eu vou me derrubar, sai daí Amogos, eu vou me derrubar, sai daí Amogos 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 Tu vai cair agora, tu vai cair um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Amogos 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 O que é isso? Pera aí, pode botar pra lançar, agora não, só falta botar os canhões. Ah, eu também vou colocar os canhões. Eu vou abrir os blocos. Você achou que eu bloqueei, hein? Vou tentar fazer isso. Eu tiro, eu tiro, Miguel, eu tiro. Dona, vai, começa, vamos. Ô, Peu, tira esse coisa aí. Já cheguei. Bora. Gente, alguém bota pra lançar? Já tá, não sabe. Ué, tá bugado? Eu não consigo usar meus itens. Ô, Peu, anda aí, por favor. Já andei, já tô andando aqui. Ah, tá. Oi, gente, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o seu vídeo pra fazer todas as notificações. Comprar nossos livros. E é isso. Tchau. Bye, bye, né? Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. E deixa chegar a mil inscritos. Pra ter camisas do canal. Eu não tô certeza que vai ter. Mas espero que tenha. Bom, tchau, né? Tchau, tchau, tchau.